Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês gostariam de assistir um videozinho de como está sendo a vida noturna aqui fora de temporada? Pois muito bem, logo à frente vocês veem o restaurante ancoradouro embaixo dessa luz que não está dando muito certo nesse vídeo. Logo aqui o posto de combustível e logo aqui gente, açaí com chocolate e pizzaria legusta. Quase todos os comércios, restaurantes à beira-mar estão com movimentos, embora nada parecido com aquele movimento de verão e aqui quase em frente ao legusta, vamos dar uma olhada na praça. Gente, super tranquilo por aqui, quase praia privativa, há alguns carros de lanches funcionando aqui pela praça, mas no geral a praça está bem vazia gente, pouquíssimas pessoas. Bem gente, aqui no brinquedo tem pouquíssima concorrência, é só chegar e brincar. ali temos mais um food trunk e é isso aí gente, vocês que gostam de saber, que pensam, ah eu quero mudar para Piuma, vai saber que fora de temporada é isso que te espera, é uma cidade pacata, mas é tranquilo, você pode sair à noite tranquilo, tem lugar para frequentar, bares, restaurantes, lanchonetes, alguns forrós também para quem gosta, mas é muito diferente das cidades grandes. E hoje eu vim curtir aqui um pouquinho comendo, que a gente também precisa, não é? Um camarão, peixinho, batatinha gente deliciosos e ainda ouvi uma boa música com Matheus Gasperes. Sorveteria, Brasaburguer, tudo aqui perto. Muito bem, espero que vocês tenham gostado gente, vida noturna de Piuma, olha só que legal. E hoje contamos com a presença do cantor cachoeirense Matheus Gasperes. Procurem ele lá no Instagram que vocês vão gostar bastante dele. Música ao vivo, ambiente agradável. E é assim gente, que vivemos aqui nessa terrinha maravilhosa, curtindo a pré linda aqui à nossa frente e mais uma noite. Gente, obrigada a todos por ficarem até esse final do vídeo. Um beijo e Deus abençoe.